Opa, belezinha pessoal? Estamos encerrando este ano de 2016. Agradeço muito a Deus por ser um ano cheio de saúde, cheio de felicidade e um ano bom de trabalho. Agradeço a minha família por estar sempre junto com a gente aí. Agradeço a minha esposa que está sempre trabalhando aqui comigo. Agradeço aos clientes tanto da RG Esporte quanto da Juliane Sousa Fotografia que estão sempre acreditando em nosso trabalho, que estão sempre com a gente. Beleza, pessoal? Desejo a vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde e cheio de felicidade. Espero contar com vocês o ano que vem de novo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau pessoal. Até mais.